Olá pessoal, boa noite, boa noite a todos que estão chegando, estão entrando, nós vamos começar mais uma live, tá? Deixa eu acenar aqui o pessoal que está chegando, lá em São Paulo, Sol, Mungaguá, beijo para vocês, vamos esperar a nossa convidada chegar, nossa convidada entrar, já que hoje nós vamos falar de um assunto aí que tem incomodado muita gente, né? Que é a ansiedade, a compulsão alimentar nesse período de pandemia. Então, assim, tá complicado, né? Tá complicado, então a gente fica muito ansioso, a gente fica muito ansiosa, aí a gente quer comer, a gente quer, né? Vamos aqui chamar a nossa convidada, eu esqueci de colocar meu cronômetro aqui, mas eu vou colocar agora. Então, a gente vai colocar aqui 50 minutos, a gente começou a nossa live e vamos aguardar a doutora Cláudia. Olá, boa noite, tudo bem? Hoje vai ser uma live de xará, Cláudia, Cláudia. Ela tem o apelido Cláudia, ela tem o apelido Cláudia, olha que bacana, né? Tamo assim, tete a tete. Tete a tete. E aí, Cláudia? Vamos começar a nossa live, eu vou colocar aqui meu cronômetro então, para a gente não perder a nossa... Vou colocar aqui, para funcionar. Muito bem. Então, nós vamos começar o nosso bate-papo, eu estou esperando o pessoal entrando aqui, entrando. Olha, a Sol, a Solange está lá em Moncagua, ela já colocou logo de cara aqui, falando que ela engordou 6 quilos na quarentena. Eu vi ali, 6 quilos, né? Nós vamos tentar, doutora, é atender todo mundo que entrar, que conversar com a gente. Eu já vou avisando a todos, às vezes eu vou dar uma interrompida em você, porque está sempre entrando alguém, então a gente precisa relembrar algumas coisas. Sim, sim, a gente vai relembrar alguma coisa, né? As pessoas podem participar, podem escrever qualquer coisa que queira perguntar ou comentar, ou fazer algum comentário desse assunto que a gente vai falar. Às vezes eu vou tirar o olho daqui do celular, porque eu estou com o computador ligado, e também vou falar com o pessoal ou através do Instagram, que está aqui no meu computador, ou vou falar com o pessoal no WhatsApp. Então, a gente vai estar trabalhando para todo mundo, né? Mas para começar, doutora Cláudia, fale um pouco de você, faça um resumo seu, sua função como nutricionista, quanto tempo já está na área, por favor, se apresente para nós. Certo. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, agradeço o carinho de ter me convidado para essa, digamos assim, para essa conversa sobre esse momento tão difícil. E, então, eu sou a Cláudia Cristina Souza, eu sou nutricionista, especialista em fitoterapia, saúde da mulher e nutrição aplicada à estética. O meu foco principal é trabalhar com as mulheres, não que eu não atenda outros pacientes, mas eu tenho um trabalho online, onde eu trabalho com turmas online, que inclusive está iniciando uma turma hoje, e eu trabalho com elas durante 30 dias, passando toda, dando aulas diárias, em vídeos, ou ao vivo, ou em vídeos, orientando passo a passo das mudanças sem sofrimento. Porque eu trabalho muito contra as restrições alimentares. Restrição alimentar gera compulsão. Você precisa, primeiro, gerar um entendimento para depois começar a trabalhar o seu corpo. Então, com o decorrer dos anos de trabalho, já se passam aí mais de 10 anos, Eu fui identificando que aquela nutrição tradicional ajudava temporariamente as pessoas. Então, hoje, eu faço um trabalho em conjunto com uma outra nutricionista especialista em nutrição comportamental, trabalhando o corpo e a mente em paralelo. Nós vamos trabalhando o corpo e a mente. Não se faz restrições, se faz substituições. A gente substitui, nunca restringe. A restrição gera danos muito sérios, tanto neurológico quanto orgânico. Porque quando eu estou com o corpo há muito tempo acostumado a um alimento, e quando eu restrinjo, é como um usuário de droga que tira a droga de repente. Então, não se faz isso. São muitos os danos para o corpo. Então, o meu trabalho foi indo, foi indo, foi indo, e eu percebi que as pessoas faziam dietas e faziam dietas. E ninguém chegava a lugar algum. E aí eu digo, não, só um pouquinho, a coisa está toda errada, vamos ver o que está acontecendo. Foi aí que o meu trabalho mudou. E eu trabalho muito com a fitoterapia. A fitoterapia em conjunto com as mudanças alimentares e mudanças de comportamento. ajudam muito o paciente a buscar um novo estilo de vida, a conseguir sair daquele estilo de vida anterior. Então, por isso o meu trabalho foi indo, foi indo, e hoje eu faço muito trabalho assim. Trabalho bastante online, tenho um site com cursos online. Inclusive, para quem está aqui hoje, tem um curso gratuito, que é Menopausa Sem Medo. Que é o ganho de peso na menopausa. Ganho de peso na menopausa e até o final de maio ele está gratuito no site. Quem quiser entrar, não são muitas as vagas, entrem lá, se cadastrem. Vocês vão ter aí uma semana para assistir 12 aulas, 12 ou 16 aulas, ajudando a mulher nesse momento de menopausa, que é um momento que a gente não consegue. A gente fica perdida, porque vai no ginecologista e o ginecologista fala, meu Deus, é menopausa, não tem o que fazer. Não é assim. A menopausa a gente tem que ter qualidade de vida, a nossa vida não terminou na menopausa. A nossa vida começa na menopausa. Porque é a fase que a gente começa a aproveitar a vida de todas as formas. Começa a aproveitar mais, curtir neto, curtir a família. E para isso a gente tem que ter qualidade de vida. E dá para se ter qualidade de vida na menopausa, gente. E eu descobri que não tem, que não se tem profissionais especializados nessa área quando eu comecei a entrar em climatério. Eu percebi, meu Deus, está todo mundo sem informação, eu não sei de onde eu tiro informação. E aí o meu trabalho já começou a ser voltado mais para a saúde da mulher e menopausa e TPM também, que todo mundo diz que sofre muito com TPM. E todo mundo só diz, ai, estou na TPM. Meu Deus, não tem o que fazer. Tem o que fazer, gente. A gente pode passar uma TPM muito tranquila, comendo coisas gostosas, porque na TPM realmente dá mais fome. E na menopausa a gente tem muitos sintomas que dá para ser trabalhado. Aham. Doutora Cláudia, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente ter começado o tema, eu pesquisei com o pessoal, conversando com algumas pessoas pelo Instagram, fiz umas caixinhas de perguntas para o pessoal. E eu perguntei assim, tipo, na sua opinião, o homem, ele consegue controlar mais a compulsão do que a mulher? Muita gente respondeu que sim, que acha que o homem consegue controlar mais. Perguntei qual a sua maior compulsão, se é doce ou salgado? O doce ganhou, né? Porque o pessoal acabou mais escolhendo o doce. E foi engraçado que algumas pessoas, eu também, particularmente, eu não senti diferença nesse período de quarentena, nessa compulsão. Eu acho assim, não é todo mundo que sofre da compulsão. Pode ter pessoas que podem levar de boa esse período. Sim, sim, pode sim. Principalmente quem já estava trabalhando online, quem já tinha um trabalho mais em casa, não está passando por esse momento com tanta dificuldade. Que é o meu caso. Então, assim... A rádio está ficando em casa. Exatamente. O que que acontece? A compulsão alimentar, ela tem diversos motivos. Diversas formas de desencadear. Certo? Então, assim, a compulsão alimentar, ela não nasce simplesmente do dia para a noite. Ah, estou tendo compulsão alimentar. A partir de hoje eu vou comer mesmo não tendo fome. Não, não é assim. São vários os fatores. Estresse, a ansiedade, a depressão, pode desencadear uma compulsão alimentar. Fatores genéticos, fatores hormonais, fatores hormonais, provocam muito, facilitam muito, distúrbios hormonais. Não fatores hormonais. Distúrbios hormonais podem vir trazer uma compulsão alimentar. Uma TPM. A mulher fica muito ansiosa, fica muito nervosa, fica muito irritada. O que que acontece? Não é que ela desconte na comida. A gente erra quando se fala, estou descontando na comida. Não, nós não descontamos na comida. Nosso corpo pede uma comida que normalmente é doce. Por quê? Porque o açúcar, ele, por uma rota metabólica diferenciada, ele aumenta momentaneamente o índice de serotonina. Então, o que que acontece? Por que que nós procuramos o doce? Não é porque, ah, o doce, o doce acalma, mas ele acalma por quê? Porque o açúcar age como se fosse os precursores da serotonina, mas por um momento muito breve. Por exemplo, se eu comer um alimento que tenha nutrientes precursor de serotonina, que seria cacau, banana, castanhas, frutas vermelhas, se eu buscar aveia, aveia rica em L-triptofano, se eu comer esses alimentos, a minha serotonina vai aumentar. Porém, ela vai aumentar por um tempo maior. Quando ela aumenta, quando ela dá esse aumento por um tempo maior, ela me dá um alívio por um tempo maior. Porém, poucas as pessoas sabem que podem trabalhar com esses alimentos, que podem comer em esses alimentos. E aí, ela vai, porque o próprio corpo já pede por quê? Porque o açúcar já está mais fácil na vida da gente. E o corpo tem, as nossas células têm memória. No momento em que eu comecei a comer açúcar, e aquele açúcar começou a me dar aqueles picos de serotonina, o meu corpo vai pedir isso, porque é o mais rápido. Não é que a pessoa, ah, a pessoa, ah, eu como doce, por que eu como doce? Não é porque a pessoa, muitas vezes diz assim, ah, é porque ela não se importa com a saúde. Não é que não se importe com a saúde. O corpo está pedindo. Mas o corpo está pedindo porque a pessoa não está, ou não teve nenhum profissional que ajudasse, ou não está habituado àqueles outros alimentos. Quando se está habituado a alimentos que têm esses nutrientes para essa minha rota metabólica neurológica, automaticamente eu não vou sentir aquela gana por doce. Eu vou sentir mais um, eu vou sentir a vontade de comer algo. Só que esse algo que eu comer vai ser uma porção menor, e vai me saciar a fome, e a fome emocional. Porque nós temos fome emocional. Aquela fome emocional que, meu Deus, eu só me sinto bem quando eu como a comida da minha mãe. E aí eu vou comer um balde da comida da minha mãe. Entendeu? E quando eu consigo fazer esse controle, as coisas melhoram. E, nesse momento, pode falar. Pode concluir. Tá. Não, o que eu ia falar? Eu queria passar a parte inicial aqui para o pessoal entender o que é compulsão e o que é ansiedade. Aí, o pessoal entendendo isso, entendendo os porquês disso agora, nesse momento, vai ficar mais fácil. Então, gente, o que nós vamos falar hoje? Sobre ansiedade e compulsão alimentar em quarentena, ou em isolamento social. Nesse momento, tem um estudo lá da Espanha, que foi feito agora em março, na primeira fase do coronavírus. Eles consideraram esse estudo na primeira fase do coronavírus. O fator coronavírus, o medo de se contagiar, o fato de ver tanta gente morrendo, num pulo pelo mundo afora, o fato de estar isolado, aumentou num grupo de amostra que eles fizeram, eles pegaram um grupo de pessoas. Nesse grupo de pessoas, 16,5% na primeira fase do coronavírus, já mostrou sintomas depressivos moderados graves. 16,5% da população avaliada. 28,8% já na primeira semana de março, estavam com ansiedade moderada a grave. E níveis de estresse grave e moderado de 8,1%. Ou seja, 53,4% dessa população já estava com o sistema neurológico afetado devido a essa pandemia, devido a esse susto todo, porque foi um susto, foi um pânico inicial, agora que as pessoas estão conseguindo meio que se situar. Fator, ficar em casa, medo de pegar, medo de contrair o vírus, medo de que a família contraia e fatores econômicos, porque se eu estou em casa, eu não estou trabalhando. E muita gente perdendo trabalho, perdendo emprego e perdendo de trabalhar. Então, esses fatores todos geraram muitos fatores neurológicos. e um dos fatores maiores aqui que a gente viu, 28,8% de ansiedade. Eu vejo muita gente dizer eu estou ansioso porque eu estou em casa. Por que se está ansioso? Porque está numa situação diferenciada. E o que é a ansiedade? A ansiedade é uma alerta que, uma alerta do nosso corpo que nos ajuda nos momentos de desafio. Por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. Eu estou aqui hoje fazendo essa live com a Cláudia. É a primeira vez que eu faço a live com a Cláudia. Eu estou afastada de Florianópolis há cinco meses porque o meu filho está com problema renal. Eu não consegui voltar ainda. Então, isso me gerou uma ansiedade. Mas essa ansiedade desse momento é um desafio que eu estou... É a ansiedade do desafio de estar na live com a Cláudia. que eu estou conhecendo hoje pela live, né, Cláudia? É verdade. A gente está conversando um pouco mais. Então, isso me gerou um momento de ansiedade. Mas até aí ele é benéfico. O problema da ansiedade é quando ela se torna rotina. Todos os dias eu estou ansioso. Eu acordo ansioso e eu durmo ansioso. O que é a ansiedade? É a sensação... É uma apreensão constante. É uma apreensão que me gera às vezes taquicardíaco, às vezes ela me dá a sensação de uma falsa fome, sudorese, um certo nervosismo. Isso é uma ansiedade. Quando ela vira rotina. Virou rotina, tem que ficar de olho. Opa! Só um pouquinho. Ontem eu não estava me sentindo bem. Hoje eu estou de novo sentindo esses sintomas. Só um pouquinho. Deixa eu ver. E se ela persistir vai se transformar num transtorno de ansiedade. E se esse transtorno de ansiedade aumentar ainda mais que você perde a noção das coisas que você fica extremamente nervoso o que vai acontecer? Ele vai passar a transtorno de ansiedade generalizada. Isso quem dá o diagnóstico é o médico, gente. tá? Então, essa ansiedade virou rotina. Eu estou em isolamento social e eu estou ansiosa por todos esses fatores que eu já falei pra você. E eu comecei a ver na comida um momento de alívio dessa ansiedade. Nesse momento eu já começo a ter os primeiros sinais de que eu posso vir a gerar uma compulsão alimentar. Então, eu estou ansiosa, aí eu fui fiquei ansiosa, andei daqui, andei pra ali, andei pra lá dentro de casa e fui na geladeira e comi. Senti um certo alívio. Ai, aliviou um pouquinho. Tá. Aí eu fui fazer alguma outra coisa. Daí, em menos de duas horas eu estou de novo e eu vou e como de novo. mesmo não estando com fome. Geralmente doces porque dá um pico de serotonina me dá aquele alívio de prazer. Certo? E aí, se eu não tiver um autoconhecimento e não olhar pra mim mesmo, opa, essa não é a minha rotina. Opa, eu não era assim. Tem que se policiar. Tem que se, tem que, na verdade nem é se policiar. Eu tenho que me autoconhecer. Quando eu me autoconheço, eu consigo identificar. Mas se eu ainda não me autoconheço, eu tenho que me observar. O momento que eu me observo, eu me observo o que eu estou fazendo durante o dia, o que eu estou fazendo por mim mesmo, se eu estou me alimentando nas horas certas, se eu estou me alimentando sem ter fome, se eu consigo identificar isso é porque eu já estou começando a me observar e eu já estou começando a me conhecer. Quem tem um bom autoconhecimento, já fazia isso anteriormente, é fácil. A pessoa consegue controlar. Opa, está errado, só um pouquinho. Estou comendo além do meu normal? Não, só um pouquinho. Eu não posso comer além do normal. Eu tenho que, eu tenho que verificar qual é a emoção que está me fazendo isso. A gente costuma sempre falar que emoção assumida não vira comida. Tenho essa frase em mente, gente, façam dessa frase um mantra. Emoção assumida não vira comida. Quando eu tenho isso em mente, eu começo a controlar e perceber e comer só quando eu estou com fome. Outro detalhe muito bom e muito fácil da gente ver se realmente é fome. Só um pouquinho, eu ainda não me autoconheço, eu estou me observando, mas eu não estou conseguindo saber se é fome emocional, se é alguma emoção que eu estou querendo suprir ou é comida. O que eu vou fazer? Tem duas formas. Ponha a mão no estômago. Você está sentindo essa fome, essa, digamos, desconforto no estômago ou aqui no peito? Porque quando eu estou com fome a minha barriga ronca, a minha barriga dói. E quando a minha fome é emocional, é aqui, aquela sensação aqui. Então é muito simples, eu sentir vontade de comer, põe a mão no estômago e põe no peito e pensa, é o meu estômago que está pedindo ou é alguma emoção que eu quero suprir? É uma maneira muito legal de identificar a fome. Muito legal mesmo de identificar. Pode falar. Posso ler o que o pessoal está escrevendo aqui? Pode. Eu vou procurar ler tudo, depois a gente tenta fazer um comentário aqui. O Luciano, ele escreve, eu vou ler tudo, depois a gente vai tentando achar o que o pessoal, o Luciano escreveu, eu tenho compulsão alimentar, e já tinha, e agora na quarentena tem dia que eu não consigo controlar. a GG consulte, restrição remete à perda, quando você estava falando da restrição, da gente parar de comer, a substituição remete à adaptação, deixa eu ver quem mais, a Fátima, a verdade, ah, o Luco, ele escreveu novamente sobre isso, eu provoco até a bulimia por causa da compulsão, isso é um perigo, muito grande. Nesse caso, já precisa de tratamento com nutricionista e com tratamento psicológico. Psicológico. Psicológico também. A Solange falou que ela gosta do café bem doce, tudo para ela tem que ser bem doce, a Fátima está falando que não sabia, que é bom saber dessas dicas, ela disse que ela é louca por doce, faz três dias que ela está assim, talvez nessa compulsão, agora essa da Josélia aqui é um pouco que você está falando a respeito do sentimento, porque ela colocou assim, estou com raiva, como? Estou nervosa, como? Estou triste, como? Estou alegre, como? Quer dizer, qualquer sensação, qualquer emoção dela, ela está comendo. Esse é um descontrole, né? Essa é um dos sintomas da compulsão, a compulsão ela tem cinco sintomas, cinco sintomas básicos, comer rápido, mais rápido do que o normal, comer quando não está com fome, comer quando já está saciado, comer sozinho ou em segredo e comer independente de se está com raiva, come, exatamente o que ela falou, são sintomas de compulsão, tem que tratar, tem que tratar, e o interessante da compulsão é tratar com o psicólogo e com o nutricionista. Isso é bem lembrado. Gente, antes da gente continuar, são oito e dois, a gente tem mais ou menos uma meia hora ainda pela frente, aqui embaixo, gente, se desaparece, é um aviãozinho. Se vocês estão gostando do assunto, convida os amigos para participar da live, vai clicando lá e vai chamando o pessoal para participar da live. Muito bem, doutora Cláudia, então quer dizer, esses fatores têm que ter um controle e um cuidado muito grande. Quando a pessoa já tem o diagnóstico de compulsão alimentar ou ela identificou todos esses sinais, é bem interessante que busque um tratamento psicológico e nutricional. Devido à pandemia do coronavírus, todos os conselhos federais de saúde liberaram para que nós, para que nós, profissionais da saúde, possamos atender online. Então, mesmo que você tenha que ficar em quarentena, isolado, entre em contato com o profissional e ele vai te atender online. Online, o atendimento é igualzinho. A única coisa que muda para o nutricionista é que eu não vou pesar o paciente. Mas, como o meu trabalho é um trabalho voltado para corpo e mente, eu já não peso mesmo. Porque uma das metas do tratamento é tirar a neura da balança. Entendeu? Então, no meu caso, como profissional, eu não gosto de pesar o paciente, porque o paciente gera mais uma ansiedade e mais um transtorno se pesar. Então, quem está em quarentena não se pesa. Faça mudanças. Faça, 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 mudem os seus hábitos. A gente vai falar um pouco dos hábitos aqui, o que você pode fazer para mudar. Aqui, a ansiedade, ela tem, já falei para vocês o que gera a ansiedade. O estresse, a desbiose intestinal. Agora, vamos falar de corpo. Quando eu tenho um intestino com a microbiota desregulada e eu tenho uma microbiota inflamada, um processo inflamatório no meu corpo, eu tenho uma baixa nas células, nas enzimas e nos hormônios que vão produzir as endorfinas para me manter feliz, para evitar uma depressão, para evitar uma ansiedade, os hormônios do prazer, vamos dizer assim, certo? Porque 90% da serotonina ela é produzida no intestino. Se eu tenho uma alimentação rica em industrializados, ó, minha aluna entrou aí, Ô Clara, tudo bem, garota? Meu povo também está aqui, tá, Cláudia? É isso aí. Coisa boa. Então, assim, quem tem um intestino com uma alimentação rica em alimentos industrializados, rico em açúcar, tem uma microbiota desregulada, tá, com uma desbiose. Essa desbiose implica diretamente na produção de hormônios e de hormônios da rota neurológica. Boa, na verdade, assim, ó, tem cientistas que dizem que é o nosso segundo cérebro. Então, se o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, nós temos que cuidar muito. Muita gente acha que intestino, quando se fala de intestino, é só saber se fez cocô todos os dias. Não. Isso aí é só o final do trabalho do intestino. A gente pode fazer uma live depois só falando sobre saúde intestinal para que o pessoal possa entender. Então, se eu tenho um intestino com uma saúde prejudicada, automaticamente eu estou suscetível à ansiedade, à depressão, síndrome do pânico, com o decorrer da vida lá na velhice eu corro o risco de um Alzheimer, porque eu não estou absorvendo nutrientes. O nosso corpo, eu sempre falo, não é o que eu como, e sim o que tem no que eu como. Se eu estou com um prato de comida na minha frente agora, esse prato de comida tem os nutrientes que o meu corpo precisa? Porque o combustível do meu corpo é os nutrientes que tem na comida. Não aquilo que eu estou comendo. Tanto é que depois a gente vai no banheiro e faz cocô, porque a maior parte vai fora. 95% vai fora. O que fica no nosso corpo são os nutrientes. E para que esses nutrientes sejam absorvidos e todo o meu corpo funcione, normalmente o meu intestino tem que estar perfeito. Se o meu intestino não estiver com a saúde intestinal perfeita, eu estou com falta de nutrientes. E essa falta de nutrientes vai me gerar uma ansiedade que vai me levar para uma depressão, para uma síndrome do pânico, para uma compulsão alimentar. E isso pode acontecer também com as crianças? Sim, uma criança que já começa com uma introdução alimentar industrializada, ela pode apresentar ansiedade e depressão já criança. Pequenininha. Tem criança. Nós estamos hoje com um índice de crianças com colesterol elevado e obesidade. Olha, se não me engano, a gente já está com um índice de 40% no Brasil. Faz tempo que eu não olho muito alto. por quê? Introdução alimentar errada. Eu vou introduzir alimento para as crianças, ah, tadinho, eu vou dar um docinho para ele. Aí eu vou dar um biscoitinho que é gostoso. Aí eu vou dar um bolo, eu vou dar um sorvete, eu vou levar no McDonald's. Então, eu já estou complicando a vida daquela criança ali, eu já estou complicando a vida principalmente do sistema imune. Gente, nós estamos em plena uma pandemia de coronavírus, onde o nosso sistema imune já está comprovado que o nosso sistema imune tem que estar bom. Tem que estar bom porque em algum momento eu vou me deparar com esse vírus. Certo? Se o meu sistema imune tiver... Pois é, se eu tiver com o meu sistema imune alto, provavelmente tem gente que nem sintomas não sente, dá positivo, os sintomas são mínimos. O problema é que se eu tenho uma saúde intestinal boa, o meu sistema imune é bom porque a minha primeira barreira imunológica está no intestino, está na mucosa intestinal. Então, por isso que eu digo para vocês, tudo começa no intestino. Se eu começar a mudar os meus hábitos, eu começo a melhorar a minha saúde. Cláudia, alguma pergunta deixei de responder? Não, não. Eu só... Você falou duas coisas que agora... É porque, na verdade, a gente perguntei da criança porque a Fátima escreveu aqui que ela tem uma filha de sete anos que ela ultimamente está comendo muito, está irritada com tudo e ela não sabe o que ela faz. A Fátima ficou preocupada com a atitude da filha, né? O que ela pode fazer para ajudar a filhinha nesse momento? Tentar colocar a menina na rotina que ela estava só que dentro de casa. Isso, gente, não serve só para menina, tá? Isso não serve só para criança e sim para todos. Eu saí da minha rotina, a vida virou um pandemônio para todo mundo, então agora tem que se administrar a casa, os filhos e o trabalho, né? Tudo dentro de casa. Qual é a melhor maneira? Vou começar a passar as dicas agora geral. Melhor maneira? levantar o mesmo horário que levantava antes, tirar o pijama, colocar a roupa, a menininha também fazia as mesmas coisas que ela fazia no horário. Ah, ela acordava cedo para ir para a escola? Acorda cedo, acorda cedo, não tem escola? Dá uma leitura, dá um livro, dá um, faz assistir um filme, um documentário interessante, ela tem que ter atividades, ela tem que preencher o dia dela com atividades, refeições nas horas certas, quando eu como nas horas certas eu vou comer corretamente. Leva ela para a cozinha, faz ela ajudar a preparar o alimento. A criança, quando ela ajuda a preparar o alimento, ela fica feliz, ela relaxa, ela alivia a tensão, por quê? Porque ela está feliz que a mãe está fazendo algo com ela e ela se sente acarinhada e, em segundo lugar, a criança, ela tem energia, ela quer ser produtiva e para ela é muito feliz e a cozinha, fazer a comida é prazeroso, é prazeroso, a gente não pode perder esse prazer. O prazer de preparar o nosso alimento e o prazer de comer tem que continuar existindo, só nós temos que nos organizar para que as coisas não tomem outro rumo, certo? Então, levantar cedo, fazer atividades, não dá pra parar, faz ela ajudar, arrumar a casa, arrumar o quarto dela, colaborar, fazer isso tudo como uma brincadeira, não como uma obrigação. Criança precisa ver tudo como brincadeira para ela ter prazer. eu não sei a filha da Fátima, mas tem pais que o filho fica o dia todo no celular ou no computador, quer dizer, tá tudo errado, né? Exatamente. Não tô falando de coisas que eu já vi pessoas falarem. não, e até assim, a criança ter a hora para ir para o celular, porque é saudável também. Até no celular tem jogos que tá estimulando ali a cognição deles, só tem que botar nos jogos certos, tem vídeos interessantes, tem coisas que eles podem assistir no celular que vai ser benéfico, só tem que monitorar, a criança tem que ser monitorada, né? Então, nesse momento, o principal é você criar rotina, você tem que criar uma rotina. Quanto à alimentação, para diminuir um pouco esse, essa coisa da compulsão, porque eu tô em casa, eu tô sem fazer nada, eu fico comendo e fazendo o que comer. A melhor coisa é a organização. Já que, aproveitando o quê? Não podemos sair toda hora para a rua, faça a lista das suas compras, aproveita e faz um cardápio semanal. Faz um cardápio semanal, pega uma folha qualquer e divide lá, de segunda a domingo. Café da manhã, almoço, jantar, ceia, lanches da tarde e faz um cardápio. Nesse cardápio, você, quando for fazer as compras, você vai seguir esse cardápio. Então, você não vai comprar besteira. Não vai comprar besteira? Não vai comprar besteira nenhuma porque eu segui o cardápio. seguindo esse cardápio, já evita a compulsão. Chegou em casa com as compras, faz aquele processo de higienização toda e faz preparos e pré-preparos. Exemplo, feijão. Feijão. Põe o feijão para cozinhar. Põe todo o feijão para cozinhar, porciona ele para a semana. Certo? Legumes. Dá para cozinhar para três dias. Porciona, coloca nos potinhos. Higieniza as verduras. Carne. Dependendo da carne, você pode preparar e fazer as porções. O que acontece quando eu faço, quando eu começo a me organizar? Eu estou me organizando e eu já estou porcionando o alimento para a semana. E eu já estou evitando uma compulsão alimentar. e eu já estou evitando de ir para a cozinha a todo momento. Certo? Então, se eu já deixar pré-preparado, eu me organizei e eu já começo a diminuir aquele fator de toda hora ir na geladeira querer comer alguma coisa. Ou, comprar muita bobagem. Muita bobagem que eu digo, nada é bobagem. Mas, comprar alimentos que não vão ser tão bons para mim nesse momento. Entendeu? Que não é tão necessário no momento. Sim. A organização vai me trazer um controle maior sobre o meu índice de alimentação. E eu vou saber o que eu estou me alimentando, o que eu estou comendo no dia. Quando eu me organizo, eu sei o que eu estou comendo. Quando eu não me organizo, eu não sei. Ah, só um pouquinho. O que eu já comi? Ah, eu comi isso, isso, isso e aquilo. Ah, não, mas eu esqueci mais daquilo. Aí, quando você vê, você já comeu uma quantidade que já te alimentava para o dia seguinte. E quando eu estou organizada, não. Estou organizada. Vou tomar meu café da manhã, já está aqui meu pão, já está aqui a minha fruta. Ah, não gosto de café, vou tomar um suco. Ah, meu almoço já está pré-pronto as saladas, a carne já está em bife, só fritar, o feijão, o arroz, eu posso fazer na hora, ou pode-se fazer arroz até três dias, botar na geladeira, aquece em banho-maria ou aquece no micro-ondas, fica como o novo. Tá? Então, assim, a organização nos traz nos traz uma, como é que eu posso dizer, um controle maior na alimentação e nos permite ter tempo para outras coisas. Eu posso focar em outras coisas. Porque, o que acontece quando eu estou desorganizada? além de não saber o que eu vou comer, eu como qualquer coisa e eu passo o dia em função de pensando o que eu vou comer. Eu tomei o café e fiquei pensando, tá, e agora o que eu faço para o almoço? Aí passa a manhã pensando em comida. Faz o almoço. Tá, e agora o que eu faço para o lanche da tarde? Passa a tarde, todo o tempo até o lanche da tarde pensando o que vai comer no lanche da tarde. E assim o dia passa. Quando tu te organiza, a comida está pronta. Vou fazer outras atividades. A atividade física dentro de casa é fundamental dentro de casa e fora de casa. Mas como a gente está falando em isolamento social, a atividade física, gente, é fundamental para o nosso sistema neurológico. Mas antes de você falar do exercício, para a gente, eu queria fazer duas perguntas da comida. Essa parte da compulsão, se de repente eu falar assim, ah, eu preciso comer. E para mim não comer besteira. E eu comer uma fruta, um legume cozido, sei lá, alguma coisa assim, que até eu gosto. Isso ajuda a esse, ou também não é bom a gente fazer isso só porque é algo, a gente achar que é saudável e a gente vai ficar comendo fruta o dia todo, enchendo a barriga de fruta. Sim, porque fruta demais também vai trazer prejuízo. Ela é super saudável. Quando ultrapassar a quantidade que eu preciso, ela já não é, já vai trazer algum dano. Ela não deixa de ser saudável, mas vai ter um acúmulo ali de energia, de calorias desnecessárias. O que que acontece? Ah, eu estou em processo de compulsão alimentar. Eu estou me sentindo naquela ânsia que eu quero comer, eu quero comer mesmo estando sem fome. O que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou me observar. Respirar fundo várias vezes é bem interessante. respira leve, vai, solta, vai e vem. Outra coisa é o exercício com as mãos, gente. Façam isso aqui, não sei, tem aquelas, esqueci o nome agora, que é orientais, que quando você faz isso aqui com a mão, façam aí vocês agora com as suas mãos para vocês verem. Fiquem fazendo por um tempo assim. façam, façam a volta assim, como se vocês estivessem com uma bola na mão. Uma bola. Como se estivessem com uma bola na mão. Imaginem uma bola. Se vocês fizerem isso aqui mais de 20 segundos, vocês vão sentir um calor na mão. Vocês vão sentindo um calor na mão. Vira pra cá, vira pra lá. Isso vai fazendo com que você foque nisso aqui e vai relaxando. Relaxando. Vai relaxando. No momento que você se sentiu mais leve, mais relaxado, você pode comer um alimento. Porque você vai estar mais consciente do que você vai estar fazendo. E na hora que você comeu um alimento, opte por alimento com bastante fibra. Por que bastante fibra? Fibra faz você mastigar bastante. Produz hormônios e traz aquela sensação de bem-estar. E já nutre o nosso intestino pra melhorar a produção de serotonina. Então, busque uma fruta com bastante fibra que vocês tenham que mastigar. Pipoca, gente. Pipoca é maravilhosa. A pipoca ela tem fibra. Então, uma pipoca. Faz uma pipoca de preferência no micro-ondas. No micro-ondas ela... Você vai usar menos gordura. Tem gente que faz até sem gordura. eu sinceramente digo pra vocês aquilo pra mim não tem gosto de nada. Eu prefiro botar uma ponta uma ponta de faca de manteiga e eu tempero bem. Eu boto pimenta preta eu boto eu coloco pimenta síria na minha pipoca eu ponho orégano páprica defumada. Então, assim, ela fica bem temperada e aí você fica ali mastigando porque aquilo ali é fibra. E ele não vai te engordar. Ele não vai te te trazer excessos de caloria. Fazendo isso fazendo esses relaxamentos e principalmente busquem algo que relaxa o corpo e a mente. Um yoga um pilates busque algo que te faça feliz. Gosta de dançar? Põe uma música dentro de casa e vai dançar. Dança! Esquece o mundo relaxa viaja naquela música o que que a gente precisa fazer? Tirar o foco da comida. O principal é tirar o foco. Se eu tirei o foco vocês vão ver que a fome vai sumir porque a fome não era física não era orgânica era emocional. Eu precisava suprir a minha emoção e eu não preciso suprir a minha emoção com comida. Emoção assumida não vira comida. Entendeu? Então eu preciso buscar o que que me faz feliz que como cada caso é um caso não dá pra dizer assim façam yoga agora. Tem gente que odeia yoga ou nunca fez Cada um tem que saber o que é melhor pra ela, né? Exatamente. Então assim fazer algo que relaxe esse exercíciozinho com as mãos assim é muito legal. Depois Tai Chi Chuan tá? Que ensina esses movimentos são movimentos lentos e que vai te soltando o corpo e a mente. Mas esse é só esse exercício da mão pra quem não quer se mexer momentaneamente passa isso e vocês já vão já vão sentir bastante diferença. Alimentos pra diminuir a ansiedade consequentemente dão uma reduzida na compulsão alimentar. Frutas legumes verduras alimentos feitos com cacau cacau puro gente, tá? Água ajuda? Água, água é que o nosso corpo nós precisamos tomar água agora foi bom tu falar na água, Cláudia. A sede inicialmente ela se confunde com fome. Enquanto tu não tá com a boca seca tu pode confundir a sede com fome e aí tu vai comer por falta de água. Isso é muito comum. Tem gente que me diz assim aí eu tomo pouca água aí você vai ver ela come mais do que ela precisava mais do que o corpo precisava porque pouca água a gente só se percebe que está com sede quando a boca tá seca se a boca tiver seca ah, eu tô com sede já passou o dia inteiro vai tomar um copo d'água mas passou o dia comendo passou o dia comendo porque estava com sede e não tenho autoconhecimento para saber que era sede então melhor coisa põe aplicativo tem aplicativo que avisa para tomar água e façam o cálculo o cálculo é muito simples gente peguem o peso de vocês e multiplica por 0,35 o valor que tem é o que tem que tomar de água por exemplo eu tenho 60 quilos vezes 0,35 um exemplo tá vai dar lá 1.900 e pouco seria 1 litro e 900 ah, deu 2 mil e pouco eu preciso tomar 2 litros e pouco de água assim vocês vão tomar exatamente o que vocês precisam e vocês não vão ter dificuldades de tomar água é 0,35 0,35 certo a Lucia ela fez uma ela fez uma pergunta ela fez um comentário como ela tem um estômago reduzido é eu como a cada 3 horas mas o cuidado que tem que ter é o que comer entre as refeições principais ela tem que fazer os lanches né é eu tenho problema com a minha glicemia ela cai se eu passar se eu ficar mais tempo do que 3 horas sem comer eu tenho hipoglicemia e ela cai assim tanto que eu tava fazendo o programa aqui eu avisei a minha irmã eu falei olha vou ter que sair do ar porque eu preciso comer porque a glicemia tá caindo então eu tenho que ter esse problema não dá pra ficar muito tempo sem comer mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu como né claro assim ó são dois fatores tá ficar mais tempo mais de 3 horas porque que todo mundo fala pô nutricionista manda comer de 3 em 3 horas e eu não consigo por que que a gente preconiza isso não que seja obrigatório cada caso é um caso mais de 3 horas a pessoa pode depois com o tempo gerar compulsão alimentar porque você demorou aquele tempo todo demorou demorou quando você vai comer você vai comer um boi você já tá com muita fome já tá com muita fome então o comer de 3 em 3 horas é interessante porque você nunca chega àquele extremo de fome você come quando o seu corpo já tá começando a pedir comida certo então o que comer entre as refeições principais por exemplo café da manhã faz o lanchinho da manhã o lanche da manhã pode ser as castanhas as sementes um punhadinho ali de castanhas pode ser uma fruta pode ser um suco verde pode ser um o que que podia ser pode ser um iogurte pode ser um kefir que equilibra a microbiota intestinal então nesse horário tem que ser alguma coisa pequena pode ser uma banana pequena mas tem que ser algo um lanche pequeno porque logo em seguida você vai almoçar por exemplo eu tomei café às 7 da manhã pô até às 10 eu tô roxa de fome aí eu vou fazer um lanche né depois desse lanchinho vai comer no almoço pode até comer uma salada de fruta pequena de manhã não há problema nenhum almoço almoço gente se vocês quiserem sempre saber se vocês estão comendo certo que todo mundo me pergunta como é que tem que ser o meu almoço pra ser certo pra ser certo não pra ser equilibrado o certo não existe porque cada cada indivíduo precisa de algo tá então uma alimentação equilibrada no almoço o que que eu vou fazer imagine o prato de vocês na frente de vocês agora dividam esse criem uma linha imaginária no meio do prato a metade desse prato tem que ser saladas verduras e legumes a outra metade eu divido em três partes eu vou dividir em três partes carboidrato proteína animal proteína vegetal pra quem é vegano duas partes de proteína vegetal vegano vegetariano certo e o carboidrato que pode ser arroz de preferência integral pode ser uma porção de macarrão pode ser uma batata doce pode ser uma porção de abóbora ou uma porção de aipim esses são carboidratos eles não vão nos legumes eles vão se eu for comer eu vou comer no lugar do arroz então imagine esse prato visualize esse prato agora metade salada verduras e legumes e a outra metade arroz exemplo arroz feijão e uma carne pronto esse prato está equilibrado e vai me dar um tempo de saciedade de aproximadamente três horas três horas e meia dependendo da pessoa essa é uma forma de equilíbrio certo pode falar eu achei engraçado o que a Fátima escreveu eixa a barriga de água e continua com fome mas água não mata fome gente é água não mata fome se está com fome e é aquele detalhe que eu falei para vocês bota a mão no estômago a fome está vindo do estômago mesmo eu estou sentindo o meu estômago a boca do estômago ou eu estou sentindo aqui em cima se eu estou sentindo o estômago eu estou com fome tem que comer só faça boas escolhas e coma e seja feliz você sabe que eu tenho uma amiga que ela falava o seguinte para controlar a ida na geladeira ela colocava uma foto dela magra de alguns anos atrás na torta da geladeira para quando ela chegasse lá e que ela quisesse abrir a geladeira para comer ela via a foto dela magra, linda, maravilhosa e ela parava ali pode ser que para uns funcione pode ser que para outros não pode ser que para alguns gere ansiedade porque pode se tornar um sofrimento pode se tornar um sofrimento meu Deus do céu eu preciso ficar assim eu não posso comer eu preciso ficar desse jeito isso pode gerar uma ansiedade e pode trazer outros transtornos frustração tristeza então quer dizer sim, porque assim uma coisa gente e mulher a mulher tem que entender que o que nós somos de fases o nosso corpo muda com o decorrer da vida o meu corpo de solteira antes de ter filho o meu corpo de solteira primeiro lugar meu corpo antes da primeira relação sexual era um era corpinho de modelo corpinho bonitinho manteve a primeira relação sexual aumentou peito aumentou bunda aumentou estou me preparando para ser mãe aí eu tive eu tive a primeira eu tive a minha gestação pronto mudou geral o corpo nunca mais vai ser como antes passou toda a minha vida chegou a menopausa vai mudar também e só vai ficar diferente se eu buscar tratamentos estéticos cirurgias porque o corpo vai mudar e eu tenho que me amar do jeito que ele é porque mulher é de fases a mulher ela tem que estar feliz com ela mesmo ela não pode estar feliz querendo ter um corpo que a sociedade está cobrando dela a sociedade cobra uma imagem corporal que não existe gente quem tem aqueles corpinhos lá maravilhosos são alguns artistas e blogueiros que tem uma equipe imensa de profissionais em volta deles e eles vivem uma vida muito triste porque eles não podem nada para poder ter uma imagem para poder passar aquela imagem para a pessoa porque eles trabalham com o corpo que não precisaria eles poderiam trabalhar com o corpo deles mesmo porque todo mundo tem que ser o que é realmente mas a sociedade cobra isso e muita gente faz isso e eu assim sinceramente eu como profissional da saúde como nutricionista eu peço para todo mundo esqueçam essa maldita imagem que a sociedade cobra e sejam felizes com vocês mesmos busquem o peso que é adequado para o seu corpo para a sua individualidade não busque uma coisa lá da blogueira da modelo da artista de não sei quem não sejam vocês mesmos sejam felizes com vocês mesmos na hora que a gente encontra a felicidade na gente mesmo fica tudo mais leve tanto é que o meu programa já é o nome dele já é ser leve mulher é para ser leve não é para ser pesado a gente já traz uma cultura aqui no nosso ombro de peso para a mulher nós não precisamos disso nós não queremos mais isso nós temos que vencer essa barreira assim que acabar a live eu vou colocar depois nos stories lá o teu insta para o pessoal te seguir para o pessoal te acompanhar e só lembrando que nós temos só mais 5 minutos nessa live para as nossas considerações finais porque senão o instagram despenca aqui dá 30 segundos a gente fica desesperado então tá então o pessoal entendeu se tiver alguma dúvida mais também depois clau eles podem colocar né ou para mim ou para ti ou no teu canal do telegram e eu marco eu respondo a gente pode fazer depois um bate-papo só de respostas assim então tenha em mente o que eu estou em casa mas eu não posso deixar minha vida virada de pernas para cima eu tenho que ter uma organização mesmo estando em casa sigam o ritmo de como vocês estivessem trabalhando acordem cedo troquem de roupa põe maquiagem fiquem lindas belas maravilhosas para vocês mesmos e homens também certo mantenham as suas rotinas de horário de alimentação de atividade física e de trabalho ah mas eu não estou trabalhando faz leitura assistam noticiário assistam um vídeo busquem aí vídeos de meditação para vocês aprenderem de meditar de dança de pilates o que te faz feliz e a organização nas compras e no preparo de alimentos é fundamental para colaborar com vocês nesse momento para que vocês consigam melhorar o peso enquanto a coisa está bagunçada e desorganizada o peso vai continuar aumentando a hora que você começa a se organizar as coisas começam a tomar um rumo porque eu estou consciente do que eu estou comendo porque eu estou organizada eu me organizei para a semana certo atividade física atividade física é fundamental para a diminuição da ansiedade da depressão e da síndrome do pânico gente atividade física melhora tudo isso porque libera hormônios atividade física é fundamental para emagrecer porque massa muscular queima caloria quanto maior a minha massa muscular mais calorias eu vou queimar mais rápido eu vou perder gordura corporal então é bastante importante durante a TPM não busquem alimentos industrializados busquem façam uma banana com cacau e aveia ela aumenta a serotonina diminui a ansiedade diminui a depressão e nos deixa com no mínimo quatro horas com com a a serotonina mais alta e diminui a irritabilidade na TPM certo gente já vou marcar já vou marcar com você uma segunda sessão porque eu tô vendo que a mulherada gostou gostou e a gente vai abrir espaço pra elas poderem falar e fazer pergunta e já vamos marcar quando a gente sair aqui do ar tá bom tá certo então a a Fátima a Fátima a Fátima falou que tá passando mal tá passando mal por comer muito Fátima Fátima cuida tuas emoções Fátima faz essas dicas que eu tô te passando fica atenta que aí eu e a Cláudia a gente vai começar a conversar mais seguido a gente vai começar a passar dicas pra vocês e quem quiser entrar na turma do Ser Leve Mulher tá iniciando hoje e eu tô terminando a live com a Cláudia agora e já tem uma aula ao vivo sobre imunidade no coronavírus alimentos e fitoterápicos para aumentar o sistema imune no grupo fechado do Facebook na nossa turma quem quiser entrar ainda dá tempo hoje ainda até amanhã ainda dá tempo porque a aula fica gravada tá gente então se alguém quiser entrar na turma quem não quiser entrar na turma agora não se preocupe que a gente vai conversar oi? é arroba ser leve arroba ser leve mulher é o Instagram é o Instagram tudo junto tá tem a foto minha e da minha colega que trabalha comigo que é a Daniela Alves que é nutricionista de Ribeirão Preto gente a Dani tá em Ribeirão Preto e eu estou momentaneamente no Rio de Janeiro e o nosso trabalho nós já estamos na décima edição muito bem Cláudia alguma coisa não querida eu tô super grata por você participar o teu conteúdo a tua disposição e vamos marcar uma nova live e depois se você tiver grupos que quiser depois de passar a gente vai vai anunciar o pessoal te seguir o pessoal participar muito obrigada doutora Cláudia muito obrigada eu que agradeço de coração a oportunidade e fico muito feliz em poder passar um pouquinho de dicas e de conhecimento para as pessoas agora que estão passando por essa esse turbilhão todo então assim nada melhor que a gente se unir para se ajudar obrigada gente de coração eu tô à disposição de quem quiser tirar alguma dúvida aí depois pode entrar pode entrar no direct fazer pergunta tô à disposição de todo mundo Cláudia muita gratidão pelo convite obrigada e gratidão a Rosemary também que me indicou isso é verdade eu quero agradecer todos vocês meus ouvintes seguidores que estão comigo aqui gente muito obrigada e a gente vai se falando já tem outras lives sendo preparadas para a gente ter aqui e só tem a agradecer vou encerrar a live para a gente não ser derrubada aqui o Instagram derrube a gente mas olha a todos vocês que falaram que participaram muito obrigada gente até mais tchau 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 gente obrigada de coração tchau 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 tchau